O PCdoB completa 99 anos. É um partido imprescindível à política brasileira e muito importante na luta que nós travamos pelo direito da população, pelo direito dos trabalhadores, pelo direito do povo. Cumprimentar todos aqueles que fizeram e fazem a história do PCdoB, um partido com décadas na atuação política nacional e que é a demonstração de que a possibilidade de termos alternativas pluripartidárias de pensamentos, de ideias, fortalecem, sim, a democracia brasileira. Um partido que se confunde com as lutas democráticas do nosso povo. Um partido coerente que sempre está lutando a favor daqueles que mais precisam da gente, que é os oprimidos, a parte mais fragilizada da sociedade, a nossas comunidades carentes. Eu tenho muito orgulho de ter amizade com vários dirigentes do Partido Comunista do Brasil. E ao longo dessa longa trajetória, podemos afirmar que o nosso partido sempre defendeu o Brasil e os brasileiros. É um partido patriótico. Para nós tem sido sempre uma honra, um prazer caminharmos ao lado de vocês. E tenho certeza que continuaremos assim por muito tempo, unidos pelas mesmas causas, pelos mesmos propósitos, defender o Brasil e o povo brasileiro. Por tudo isso, o PCdoB é um partido imprescindível para o Brasil. E o seu aniversário é uma prova de fortalecimento da vida democrática no Brasil. Parabéns ao PCdoB, 99 anos, ajudando e lutando a favor do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras.